Tanto reviravoltas como alternância no marcador, porque em ambos os três jogos anteriores tivemos... Olha o passeio do Benfica, olha o Fernandinho, olha o Fernandinho, o remate e o golo! E o golo! O Benfica entra bem a formação orientada por João Górdia e marca. Ainda não estavam jogados dois minutos, um minuto e cinco segundos de jogo e o Benfica está em vantagem no marcador. É o Fernandinho bastante forte aqui na ala direita, a levar a bola e a colocar no lado mais distante, ou seja, ao segundo ponto. E a jogada começa num canto a favor do Sporting, batido por Merlin. Exatamente. O que dá, o que não... A jogada que não é concluída dá um contra-ataque ao adversário. Combinado com o Bruno Coelho, provavelmente o passe de Robinho para o Fernandinho. Deixa para a entrada de Raul Campos, a passar por Divanei. Ainda toca na bola o brasileiro do Sporting, recupera a formação de Unina. Com o Cardinal a pôr água na fervura, a deixar por trás. E também é nestes grandes jogos que os guarda-redes podem fazer toda a diferença. E o Cardinal remata e o golo! E o golo! Sporting! Empata o encontro, o Cardinal. Vamos ter jogo, vamos ter emoção. E meu Deus, isto está em chamas. De um lado a festa dos adeptos verde e branco. Do outro lado, é aí surto-se não no ruído que os homens do Benfica fazem na bancada. Jogo de pivó de referência, de primeira. Nem fez recesso orientado, arrudou e rematou, tirou, desequilibrou. Grande passo de Berlim. Robinho ainda tentou ali evitar o remate. E colocar a bola ali naquela zona onde Cristiano não consegue. Tempeão, também aqui o Sporting. Para o ano estas duas equipas vão estar a disputar a Champions League do Futsal. Portanto, internacionais de vários países. Olha para a Livarela, olha o remate, olha o desvio. Cai o Japa, é golo! Golo! Sporting! E é reviravolta no marcador. Cai o Japa a fazer um desvio. Depois de uma boa iniciativa ali pela esquerda. O cruzamento, a bola colocada na área alta. E acaba Cai o Japa por fazer o desvio. Quanto estão jogados? Dez minutos e meio. E o Sporting faz a reviravolta. Para a Livarela, muito bem. Colocar a bola alta na área. E não consegue o corte por um coelho. Consegue a emenda. Cai o Japa. E um ano. É uma aposta, uma aposta. Aliás, nesse aspecto, o Benfica tem oito jogadores. André Sousa tem 32. É uma diferença gigantesca. Livre para Merlin. Bola deixada para Cardinal. E o golo! E o golo! Sporting! Jogada de bola parada. E o Sporting a marcar e a aumentar a vantagem. Vence o Benfica por 3 a 1. Quando esteve a perder por um zero aqui no Luz. E uma bola parada muito bem executada. E melhor finalizada por Cardinal. Ele que é um habitual destas jogadas. Decisões, matador, eficácia, goleador. E 3 a 1. O Sporting na vantagem. Nem mais nem menos. Pausa técnica imediatamente felicitada por João Rocha. Já tinha sido. Tendo a oportunidade para o Benfica. Não sei se aquele toque do Diogo foi suficiente para afastar completamente o formadinho da jogada. Não protestou. O árbitro poderia ter sancionado com falta. Dá a lei da vantagem, mas sancionado com falta. Olha a recepção. Diaguinho a rodar e o bate e o golo! E o golo! Sporting! Marca novamente desta feita. Diaguinho a bater Cristiano Marques. E é uma viravolta daquelas, Rui, que ninguém se podia lembrar. Décimo segundo gol. Cristiano não está a fazer a diferença. Quem é que faz a diferença? O jogo de pivôo 3-1. Referência. Todos do mesmo lado, obviamente. Porque não temos o Fortino. E 3 golos. O João Rocha parece não acreditar no que está a acontecer. Pede em cartão o Amarelo. O Benfica, obviamente. Realmente não tem qualquer ideia só de jogar a bola. E entra Gonçalo Portugal na quadra. Andressa será só para o Livre. Bruno Coelho estava muito para o lance. Pé direito. Remato. Contra o corpo do Gonçalo Portugal. A recarga de Davis. E alivia Diogo. Grande oportunidade para o Benfica. Gonçalo Portugal entrou. Vai ver o cartão amarelo. Agora Cari ali a ver o cartão amarelo. Porque não deixou que a reposição lateral fosse marcada imediatamente por Bruno Coelho. Segundo amarelo para os abelos do Sporting. Diogo já tinha. Agora tem também Pedro Cari. Continuam a escolher moedas na quadra. Esta particularidade. E agora viu-se bem. André Sousa disse para Gonçalo Portugal. É tua. Pouco foi a Bruno Coelho. Camisola 7. Arrematar para a defesa de Gonçalo Portugal. Agora é Raul Campos. Arrematar forte. E a bola ao lado. Duas oportunidades soberanas para o Benfica. Duas oportunidades desperdiçadas. Assim é complicado para os encanados. É. Teve duas excelentes oportunidades. Poderia terem cortado no marcador. Então para Robinho. A única particularidade em que o Sporting... Acrescentando às 5 faltas. E que o limita à acessividade defensiva. É que tem que estar já 3 jogadores de cartão amarelo também. E ainda temos mais 20 minutos. Pelo menos. Raul Campos. Rematar Raul Campos ao poste. Encarga e golou. 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 Benfica. Tem dois morais. Não marcava-se 5 jogos. E volta aos golos. Neste jogo decisivo. Reduz para 2-4. É. E a 9 marcou 1. E tinha a particularidade de não conseguir fazer gols. Este Benfica. Portanto... Esparta. É. Este esparta. Desculpa. E portanto a aparecer quanto menos esperava numa recarga. Numa bomba. Antes se impôsse ao Diogo. Antes se impôsse ao Diogo. Padre Batalha ainda está ali pelo menos o... Agora mais cento. Bola. Marcação. Varela rápido agora para Diaguinho. A tentar ser rápido agora. Escorregar. Diaguinho ainda o remate. Em queda aí a dois tempos. Cristiano a defender e a evitar que a Bela saísse da sua área. Pedro. Mas a trabalhar muito bem esta cidade de pressão. Excelente. O Sporting nesse aspecto. Aquele toque de calcanhar de Ivanei foi. Meio caminho mandado para que a bola chegasse a Diaguinho. Que acaba por se colocar o contra-ataque. E está. Verdunilho. Verdunilho a marcar. A deixar a bola. Agora o Divanei a colocar novamente em André Sousa. Digamos Bruno Coelho. Divanei. Padre Varela. Pedro Carim. Varela rápido agora para Diaguinho. A tentar ser rápido agora. Escorregar. Diaguinho ainda o remate. Em queda aí a dois tempos. Cristiano a defender e a evitar que a Bela saísse da sua área. Pedro. Mas a trabalhar muito bem esta cidade de pressão. Excelente. O Sporting nesse aspecto. Aquele toque de calcanhar de Ivanei foi. Meio caminho mandado para que a bola chegasse a Diaguinho. Que acaba por se colocar o contra-ataque. E está. Verdunilho. Verdunilho a marcar. E a surpreender a equipa do Sporting. E mais uma vez o Sporting estava no ataque. E de repente é surpreendido pela equipa do Benfica. Agora a concentração não funcionou. É. E se ele abriu novamente na segunda parte. A abrir 4-3. E a recuperar dois golos. E a diferença a diminuir para um. E um promenor. O banco do Benfica está todo levantado no que toca aos jogadores. Na expectativa então de conseguir diminuir esta desvantagem. Olha o Diaguinho. Agora ficam caídos ali. Bruno Coelho e Pani Varela. Ainda Diaguinho com a bola. Tenta passar para o adversário. Consegue deixar para a Diabana. E o golo. E o golo. E o golo. Sporting. O golo é todo Diaguinho. Muito bem Diaguinho. Não desistiu do lance. E acabou por dar ao Divanay a possibilidade de escrever o seu nome na ficha de jogo. Com mais um golo. Volta a ter dois golos de vantagem a equipa do Sporting. Quando passamos o Equador. Já estão jogados mais de 10 minutos desta primeira parte. Muito forte. Muito forte. Se eu estava a falar no físico, Diaguinho vem-me contrariado completamente aqui no jogo. E depois o passe ali para o segundo posto onde está Divanay. Tirou dois jogadores do lance. Desutilizado. Segue-se Pedro Carim. E agora o remate à trave. Fábio Cílio. Os homens do Benfica juntam ao terceiro árbitro. Bola já a jogar. Bruno Coelho com Robinho. Tiago Brito. Lá no meio de Robinho. Bruno Coelho. Robinho. Agora é um jogo de paciência. Cinco jogadores de campo para a equipa do Benfica. Não está ninguém na baliza em caso de perda de bola. E aí está a rota. Tiago Brito a deixar para o meio ali na janela área. E Ferdadinho a chegar ao E-Trick e a confirmar o golo do Benfica. Mais uma vez a formação encarnada está então a um golo do Sporting. Quando faltou jogar pouco mais de quatro minutos. Pedro, e pode-se repetir o mesmo cenário do último jogo. Em que o Benfica encontrava-se em desvantagem no marcador. Eu chamo-lhe a tormenta porque realmente... 45 segundos. Olha Caio Japa. Passa mal feito para Tiago Brito. Olha o contra-ataque dos encarnados. Três contra três. Tiago Brito. Fernandinho. Remate de gol. O campo foi o valor. E o gol. E o campo. Empate ao Benfica. Jogo do Lóculos. E vamos para o prolongamento de certeza. Vamos ter jogo para o Nunes um bom bocado. Pedro, para já vamos ter 34 segundos. A recuperação do Benfica. Transição novamente do canto. Tal como já aconteceu no primeiro gol. Em que dá transição contra-ataque. Três para um. Três corredores ocupados. Vamos rever aqui. Tiago Brito. Muito bem, Tiago. Muito bem, Tiago. E Fernandinho mais uma vez. Ali com um toque. A tirar a bola do seu adversário. A deixar para a finalização de Raul Campos. 30. Eficácia 5. Jogador. Brasileiro de 32 anos do Sporting para bater. E é a subidela que ouvem. Apitou o árbitro. Diogo parte para a bola. Vai rematado para a esquerda. A bater contra a baliza. Contra as malhas da baliza. Aí está o primeiro golo da série de três. Batido por Diogo. Converte o Sporting. Está em vantagem. Fernandinho é o segundo. Mas não foi suficiente para impedir que esta violaça a baliza. Fernandinho. Vai bater também de pé direito. Ganha algum balanço. Ali na zona dos 10 metros. Bate contra a trave. Contra a trave da baliza. Fernandinho. O homem que em tempo normal fez o hat-trick para o Enfica. E marcou o primeiro jogo. O gol do jogo. Acaba por atirar a bola à trave. E Gonçalo Portugal continua a ser presidido. Desde que está na partida. Vai para a baliza. Tanto nos lanches livres de 10 metros. Como agora na grande finalidade. O Pani Varela para bater o segundo pontapé de penalti para o Sporting. Há mal algum balanço. Também de pé direito. Parte para a bola. Remato e o golo. O Pani Varela. O Sporting marca dois penaltis. O Benfica ainda não conseguiu marcar. E é Bruno Coelho quem vai tentar emendar essa lacuna por parte do Benfica. E o Fernandinho, recorde, atirou a bola à trave. Vamos ver. Bruno Coelho parte para a bola. O remato contra o corpo. Quinto jogo. De Gonçalo Portugal. Excisiva partida. Vamos ter quinto jogo. É dia ao Sporting. De forma emocionante. Este jogo realmente tem uma história impressionante. O Sporting esteve a vencer. Esteve a perder. Por um zero. Esteve depois a perder. Por quatro um. Acaba o tempo reglamentar. E o perdonamento. Empatado a cinco golos. E agora nos penaltis.